Deus é bom e a sua misericórdia dura para todos sempre. Ele está nos dando a oportunidade de nós crescermos na graça e no conhecimento. Vamos falar sobre coisas que vão ajudar a acrescentar algo na sua vida. Fique comigo até o final, porque Deus vai falar com você. Nós sabemos que a oportunidade é para quem crê. Nós precisamos furar a bolha da internet, a maior avenida do mundo, e precisamos crescer na graça e no conhecimento. Eu te convido para isso. Vamos crescer, vamos parar de procrastinar, vamos ser resilientes. É o motivo desta oportunidade que nós estamos tendo de conversar. Eu sou Edivaldo Brito e vou trazer algo para você, que você vai ser impactado. Deus vai falar o seu coração, você vai crescer tanto espiritual como materialmente e financeiramente. Deus é bom e a sua misericórdia dura para todos sempre. Agradeço ao Senhor, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito por nós, pelas pessoas. Agradeço pelo país que vivo. Agradeço pela nação. Agradeço por todas aquelas pessoas, direta ou indiretamente, estão trabalhando para o crescimento espiritual da nossa nação. Então, você que queira crescer, você que queira sair da sua zona de conforto, você vai aprender através da Bíblia Sagrada como prosperar, tanto espiritualmente quanto financeiramente. Deus é bom e a sua misericórdia dura para todos sempre. Vamos à palavra de Deus, vamos à Bíblia Sagrada. É uma live eclética. Eu vou indicar para você alguns livros também. Tá certo? Nós vamos para um livro muito conhecido. Se você ler o livro de provérbio, você não vai mais procrastinar. Você vai perceber que a sua vida é maravilhosa e que Deus tem algo de sobrenatural para realizar na sua vida. Felicidade, paz, paz e graça a todos vocês. A gente vai entender que no capítulo 26 da Bíblia Sagrada, um livro de provérbio, foi escrito 700 anos antes de Cristo. E se você ler o livro de provérbio, a sua mente vai abrir, você vai perceber, você vai quebrar muitas crenças limitantes da sua vida. Tá certo? Você vai viver a verdadeira metanoia. Tudo na sua vida vai mudar, tudo na sua vida vai melhorar. Basta você crer. Então diz aqui alguns argumentos dos nécios. A gente vai quebrar crenças limitantes. E a palavra vem dizendo Como a neve no verão e a chuva na ceifa, assim tampouco convém ao nécio a sua honra. Esse versículo aqui a gente entende o seguinte. Sinceramente, o Senhor chama de nécio todos aqueles que não conhecem nem atendem para a sua palavra. Porque Deus, através da Bíblia Sagrada, diz que nós iremos viver o melhor da terra. E se você acredita nisso, eu vou deixar aí na descrição, na Bíblia. Alguns links interessantes que você pode clicar. E você vai estar abrindo a sua mente concernente à internet. Você tem um celular na mão e você pode aproveitar. E você ter a sua renda extra. Ou você também ter uma renda fixa. Ou você ter várias rendas através da internet, através do celular que está aí na sua mão. Através do computador, através da internet. Então, às vezes, a questão da pessoa não sair da zona do conforto, ela fica presa a algumas situações. Ela fica presa, se torna escravo da situação, fica seguindo a manada. Então, meu amigo, aqui eu vim te indicar algo interessante. Através do livro de provérbios. Provérbio capítulo 26, escrito 700 anos antes de Cristo. Nós vamos tirar algumas lições para as nossas vidas aqui. Tanto na vida espiritual, como na vida financeira, material. Em todas as áreas. Então, provérbio. Todos os livros são importantes. Mas provérbio, ele vem falando de uma forma muito importante. Tá certo? Eu vou ensinar você a furar a bolha da internet, através do marketing digital. Então, aí, nesse canal, você vai encontrar grandes oportunidades para você. Qualquer pergunta, me chama no WhatsApp, me chama no direct. Você vai ser destravado. Esse é o destravado digital. Você vai furar a bolha da internet. Você vai aprender algo sobre a Bíblia, sobre Deus, sobre renda extra. Que saia um pouco sobre política, porque a Bíblia também fala sobre política. E você vai parar de seguir a manada. São alguns dogmas que as pessoas carregam, alguns sofismas que as pessoas têm. Tem pessoas que são cheias de sofismas. Então, o versículo 2 diz, Como ao pardal o seu vaguear, é a dorinha o seu voar. Assim, a maldição sem causa não virá. O que nós entendemos? Que há uma causa. É a falta de conhecer e deixar-se reger pela palavra. O versículo 2. O versículo 3 diz assim, O açoite é para o cavalo e o cabresto, o cabresto para o jumento, e a vara é para as costas do tolo. Então, nós podemos tirar uma lição aqui desse versículo 3. Devido ao quebrantamento repetido das leis de Deus, o tolo sempre se encontra em apuros. As pessoas sempre estão quebrando as leis de Deus. As leis de Deus foram feitas para serem obedecidas, não para serem quebradas. Que Deus use da sua infinita misericórdia. Se você quebrar a lei de Deus, você vai padecer em todas as áreas. Porque Deus está no controle dos empresários, dos ricos, dos pobres, independente da classe social. Deus está no controle da sua vida, está no controle da vida da nação. Então, meu amigo, minha amiga, você que me segue, você vai perceber que tem algumas situações na sua vida que talvez você está procrastinando. nós estamos vivendo hoje a era da inteligência artificial e nós precisamos abrir a nossa mente para tal. Nós não podemos ficar presos em uma situação como um animal que tem um troll aqui, que olha só para um lado. Eles colocam esse troll para o burro não ficar, o animal não ficar comendo capim de um lado e do outro. Então, às vezes, as pessoas colocam o troll na sua vida e você não consegue pensar fora da caixa. Mas, através da Bíblia Sagrada, você vai aprender a pensar fora da caixa. Você vai conhecer grandes plays e nós somos a média das cinco pessoas que nós andamos ou convivemos. Está certo? E nós aprendemos que network vale mais do que dinheiro. Você conhecer pessoas importantes, conviver com pessoas importantes, você vai crescer tanto espiritualmente como financeiramente. Então, a gente vai voltar aqui para a palavra de Deus, porque eu preciso abrir a sua mente. Sua mente talvez está cheia de alverdós de informações. Você fica falando só sobre política, sobre uma situação, querendo saber o que está acontecendo no mundo. Nós não damos conta do que está acontecendo na nossa casa, às vezes, na nossa cidade e queremos saber de tudo. Então, enquanto as pessoas não mudarem, nada mudará. A mudança começa de dentro para fora. A mudança começa em mim, começa em você. E, às vezes, a gente quer que as pessoas mudem e nós mesmos não mudamos. Então, vamos voltar aqui para a palavra de Deus, versículo 4. Nunca respondas ao Nécio conforme a sua estutícia, para que não sejas tu também semelhante a ele. Então, quando você está discutindo com o Nécio, às vezes, você está jogando pérolas aos porcos. E a Bíblia Sagrada, através do livro de Provérbios, veio nos orientar, nos ensinar. E, às vezes, nós perdemos muito tempo com coisas futas, banais, passageiras, que não irão acrescentar nada na nossa vida. Nós vivemos num país cristão, mas esses cristãos, às vezes, estão com a mente travada. Eles estão presos em alguns paradigmas que precisam ser quebrados. São dogmas de fé que as pessoas carregam e elas precisam mudar, elas precisam entender que coisas, elas são para ser apenas complementadas, porque nós não precisamos inventar a roda. Às vezes, a gente quer inventar a roda, às vezes, a gente quer criar coisas e nós não precisamos mais. Tudo está pronto para sermos participantes, usufruirmos de tudo aquilo que Deus fez para mim e para você. Então, veja bem o versículo 5. Responde ao Nécio, segundo a sua estutícia, para que não seja sábio aos seus próprios olhos. O versículo 5 parece, à primeira vista, ser antagônico ao propósito do versículo anterior, mas, na realidade, não é assim. Nesse caso, as palavras, segundo a sua estutícia, a gente entende, que significa como a sua estutícia merece. E, às vezes, as pessoas não estão entendendo isso, as pessoas estão perdidas, estão indo para um caminho errado e não querem se converter nesse mau caminho. Em outras palavras, ele deve ser exposto e envergonhado e com otimismo deixará de ser a uma mente melhor. Nós precisamos ser levados a termos uma mente melhor. Nós precisamos crescer na graça e no conhecimento. A nossa mente precisa melhorar. A nossa mente é a mente de Cristo. Isso se faz para que não se considere sábio com suas próprias opiniões. Então, tem pessoas que têm as suas próprias opiniões. Elas se tornam sábias através das suas próprias opiniões. E, às vezes, os paradigmas têm que ser quebrados para nós furar a bolha da internet, para nós crescermos, para nós pensarmos um pouco fora da caixa. Então, é isso. O versículo 6, como o que corta os seus pés e sobe o dano, assim é o que envia algo pela mão de um néstio. Então, a gente percebe, a gente entende e conforme Deus vem abrindo a nossa mente, o que envia algo pela mão de um néstio é como o homem que corta os seus próprios pés. Ele se torna a si mesmos sem faculdade para se exercitar. E, às vezes, as pessoas estão convivendo com os néstios, estão convivendo com os neófitos e, às vezes, elas não percebem e elas não crescem. Elas crescem, como no provérbio popular dos fazendeiros, como rabo de cavalo. E nós precisamos mudar a nossa mente, a nossa maneira de ser, a nossa maneira de viver. O versículo 7 vem dizer As pernas do coxo se prendem inúteis. Se pendem inúteis. Assim é o provérbio na boca dos tolos. Então, a gente entende aqui no versículo 7, isso significa que um tolo que expõe a sabedoria é tão evidente ou absurdo tal qual um coxo efetuar uma maneira elegante de caminhar. É o que nós entendemos. Tá certo? Então, o versículo 8 vem dizendo que como o que arma a pedra ao fundo, na funda, assim faz aquele que dá honra ao Nécio. Então, o versículo 8, nós tiramos a seguinte lição. Outra vez, o Nécio é a pessoa que não acredita e nem se rege pela palavra de Deus. Desgraçadamente, o mundo está cheio deste tipo. E sempre foi assim. Esta é a razão de tantos corações desfalecidos no mundo da atualidade. O versículo 9, Deus vem falando comigo e com você. Assim como espinhos fincados na mão do embriagado, tal é o provérbio na boca do Nécio. Vamos tirar uma lição aqui deste versículo 9. que o embriagado, em sua embriaguez, é insensível a um espinho que fura a sua mão. Do mesmo modo, o Nécio não tem ideia absoluta do valor genuíno do conhecimento da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada. Então, é isso aí. Que Deus, em Cristo Jesus, continue te abençoando, te guardando, te protegendo nessa caminhada maravilhosa. Está certo? O versículo 10, para a nossa meditação, o grande Deus que formou todas as coisas, dá o pagamento ao insensato e aos transgressores. Então, a palavra de Deus, que neste versículo é rabi e que pode significar ao grande Deus ou grande homem. Então, provavelmente, se refere ao homem em lugar de Deus. O Mestre faz ou forma todas as coisas bem, mas o que contrata um Nécio, contrata um transgressor que arruinará toda a obra. Esta é a lição que nós tiramos do livro de Provérbios, capítulo 26. Que Deus, em Cristo Jesus, continue abençoando a sua vida, a vida dos seus familiares. Nós agradecemos a Deus por tudo. Até o nosso próximo vídeo. Que Deus continue te abençoando.